Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Edna. Eu sou o Pedro. E nós acordamos mais um dia nesse paraíso. Pois é, nós estamos visitando África, o país é Guiné-Bissau, e nós neste momento estamos no arquipélago dos Bejagós, que é um conjunto de cerca de 88 ilhas e ilhéus pertencentes à Guiné-Bissau. Nós estamos na ilha de Bubac e hoje vamos trazer mais um pouquinho deste paraíso para vocês. Nos episódios anteriores temos trazido bastante informação cultural sobre a Guiné-Bissau e estes últimos episódios mais especificamente sobre o arquipélago dos Bejagós e sobre a ilha de Bubac. Tivemos uma noite tranquila, confortável aqui no Cajologe, uma noite merecida de descanso e acordamos com essa vista fantástica. Nós estamos num espaço espetacular, passamos aqui a noite, vamos agora aproveitar para conhecer aqui também o espaço. Sei que tem ali uma prainha pertinho também para nós podermos ir visitar, mas primeiro, que nós acabamos de acordar agora, vamos no pequeno almoço. Não é isso? Estou pronta. Estou com roupa de... Nós passamos a noite aqui, nesse quarto amplo e confortável, que conta com uma cama de casal Kingsai, ventilador e ar-condicionado. Se você vier aqui com filho, tem aqui cama de solteiro e guarda-roupa aqui para guardar aí os pertences. Nós temos aqui também banheiro com chuveiro quente, foi muito confortável. Achamos linda a decoração, ficou muito harmoniosa. A gente, por isso, deixa aqui como indicação, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato para que você possa viver também essas experiências que nós estamos vivendo. Agora nós, tomar café agora? Bem-vindo, Garibaldi. Bom dia, obrigada. Bom dia! Você que é bonita, vem aqui, vem. A tia Leandro tem problema. Bom, quer um cafezinho também? Você vê aí? Aqui nós realmente estamos imersos na natureza. Esse bichinho de estimação está o tempo todo aqui agradando a gente. E aqui, o que enriquece são os detalhes. Olha para essa mesa. Aqui é uma canoa e a decoração foi feita com vieiras. Chamamos isso de vieira no Brasil, mas aqui é combé. E essas águas desses mares estão cheias disso. É muita riqueza. E essas vieiras, além de ter sido usadas aqui, também foram colocadas em todo o chão no terreno. Mas eu fiquei sabendo que isso é para a sua própria segurança, para evitar que as cobras andem por aqui. Nós estamos na África, minha gente. É muita vida que temos por aqui. A gente agora vai continuar apreciando o espaço e toda essa vida que aqui há. Eu estou encantada com esse cantinho. A pessoa que construiu isso, com certeza, tem muito bom gosto. Todo esse espaço fica de frente para o mar e torna isso aqui muito mais especial. Ali daquele outro lado, nós temos um lugar onde as pessoas utilizam para jantar, para tomar o pequeno almoço. Logo na sequência, nós temos esse bar. Olha o charme desse bar, feito no meio de uma árvore chamada cabaceira. Cabaceira é uma árvore que dá um produto aqui local e com ela eles fazem suco. Inclusive, a gente já até provou o suco de cabaceira e achou bem gostoso. Está aqui, bem ao meio desse bar, isso. Ah, que mesa maravilhosa! Tudo meu! Tudo meu! Tudo meu! Tudo meu! Tchau! Tudo meu! Tudo meu! O que é isso? Chegou o snack! Obrigada! Maravilhoso o café da manhã! E agora com a energia renovada a gente vai continuar conhecendo o espaço e explorando todo esse paraíso. E na sequência aqui do bar nós temos essa sala que fica aqui uma sala de estar toda charmosa também aqui com esses produtos. Aqui dali de frente para a ilha Rubani, aquela ilha é inabitada, ali é utilizado para fazer pesca, tem uma beleza intocada, única. Nós estamos ansiosos, queremos também ver isso, então continue aí com a gente. Que coisa boa! A gente aqui nesse espaço também tem uma piscina. Aqui é o lugar perfeito para quem quer relaxar, porque além da piscina temos ali aquelas duas camas, tudo isso de frente para o mar. Ali no mar eu sei que as águas são calmas e também são quentinhas, mas uma piscina é sempre uma piscina, né? Piscina em amor, piscina em amor. Aqui temos ainda mais espaços com muitas sombras e com puffs distribuídos. Aqui é perfeito para aproveitar toda essa natureza aí bruta e lindíssima que temos aqui. É claro que um espaço como esse não podia deixar de ter aqui massagem. Então você estando aqui já tem aí massagem garantida. O que também tem garantido aqui é muita animação. De frente à piscina nós temos esse palco e as músicas daqui são lindíssimas, mas com diversos instrumentos que nós já mostramos aí para você. Então eu imagino que aqui a festa realmente é garantida e muito boa. Vamos ficar aqui agora, meu amor. Piscina em amor, piscina em amor. Quem gosta de festa, levanta a mão. Você não levantou a mão, mas estando aqui você pode levantar a mão para jogar pingue-pongue, porque tem aqui essa área com esse jogo aqui para distrair e relaxar. Todo o espaço aqui tem muita sombra como você está vendo e os detalhes é o que mais impressiona. Esse lado tem aqui mesas e cadeiras bem dispostas e as cadeiras elas são de tronco de árvore. A mesa é de tronco de árvore. É lindo demais ver tudo isso. Agora, se você gosta de ver, mas também gosta de fazer um treino logo que levanta, temos aqui uma academia ao ar livre. Fantástico, gente. Morada Noma muito recomenda. Nós somos muito bem atendidos aqui. Estamos encantados com toda essa beleza e com toda essa natureza. Olha o que temos aqui. Para as noites frias, se é que aqui tem noite fria, ou então só para dar um clima romântico, aqui também tem aí essa lareira que faz uma fogueira sensacional. Por falar em sensacional, dá só uma olhada nessa vista. Já deixa aí embaixo o seu comentário. Isso aqui realmente é sensacional. Escreve aí sensacional. Nós temos acesso a essa praia e é para lá que nós vamos. Aqui no caminho da praia, a gente encontra com outra árvore gigante. A maravilhosa cabaceira está aqui, presente o tempo inteiro. E aqui no piso inferior, que bem por baixo de onde é a área da piscina e lá ao fundo mais do bar, temos mais quartos com uma vista fantástica. Temos ali também um caminho privativo que nos leva até à praia onde nós estamos indo agora. Olhem que bonito que é a paisagem daqui. Poder acordar com essa vista é incrível, não é? Ontem à noite estivemos aqui já curtindo um pouquinho da área da piscina e do bar. Fizemos ali umas fotos lindíssimas com muita cor e com muito brilho. A gente percebe que os colaboradores aqui são todos muito organizados e todos educados. Estão sempre prontos para atender a todos os clientes que aqui chegam. Foi bem legal porque eles também se envolvem com a gente e vai ensinando a mim, por exemplo, papear um pouco o crioulo. Está bem gostoso toda essa experiência. E o caminho para a praia é bem curtinho. Já estamos aqui pegando a descida e já já chegamos lá embaixo na praia. Você pode começar o seu treino lá em cima e terminar aqui embaixo. Essa praia até tem uma faixa de areia extensa e deve ser uma delícia correr aqui. Esta praia não é muito frequentada por moradores locais, apesar de ter um acesso também, ela é mais frequentada pelas próprias pessoas que vêm aqui para o hotel. E aqui no Hotel Cajio Loge, o que você precisar, eles disponibilizam. Então aqui você consegue caiaque, lancha, bote, transfer para outras ilhas, passeio de bicicleta e o mototaxi que a gente até já deu uma voltinha. Só não consegue ajuda para correr porque aí é você mesmo que tem que ir fazer o exercício. E por falar em correr, nós hoje já falámos aqui várias vezes que nós queremos conhecer aquelas praias, olha que fantásticas, na ilha de Rubano. E aqui eles também conseguem nos ajudar com um barco para fazer a visita, para fazer o passeio e ele já está à nossa espera. Nós vamos viver toda essa experiência, mas o que eu quero deixar aqui registrado é que todos aqui na ilha de Bubac se movimentam para melhor atender o turista. Realmente em todos os lugares que nós passamos e nós já mostramos aqui nos episódios anteriores, todos os moradores nos acolheram com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Nós também mostramos para você o porto. O porto de Bubac é o que movimenta a economia. É por aqui que chega todas as mercadorias para os moradores locais, como material de construção, alimentação. Esse hotel foi construído trazendo coisas de fora. Então existe um pouco de dificuldade mesmo, mas eles continuam trabalhando e traz sempre o melhor para você. O porto de Bubac fica logo ali à frente, mas nós não vamos precisar ir até lá, porque aqui no hotel Carro de Loja eles têm o próprio porto. Nós vamos agora visitar Rubani e vamos levar você com a gente. Bora, 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 bora! Prontos para embarcar, bem? Minha gente, olha que cômodo, nós estamos saindo daqui do porto do hotel. Dessa forma a gente não precisa ir andando até o outro porto, porque está quente aqui. Nós vamos ter a companhia da Mimi, que aqui é dona do empreendimento. Ela também vai fazer um passeio connosco. Vamos todos juntos e vamos ter aqui, parece que uma experiência bem agradável hoje. Será que é hoje que a gente vai ver tartarugas marinhas e hipopótonos? E toda essa riqueza que aqui há, continua aí com a gente. Segurança em primeiro lugar, já estamos aqui com os nossos coletes e o coração já bate forte. É muitas emoções que nós vamos viver hoje. Bora, bora! Ok, and you go that way, to the beach. You go that way, so you go that way, and then... We go with you. We go forward, here, in this way. To the beach. Let's go! Vamos embora. Já nos deram aqui as instruções meio em francês, meio em inglês, meio em crioulo. Dona Edna, está remando. E a ideia é ir para a praia que está aqui para a nossa esquerda. Gente, eu sou muito corajosa. Fala a verdade. Fala a verdade. É calminho passear por aqui e é muito, muito, muito bom. Longe da dona Belezinha, a nossa casa sobre rodas, a gente vai encontrando formas de se transportar, se locomover de um lado para o outro. Para chegar aqui nós já andamos de avião, de comboio, de ônibus, de trem e agora a gente desfruta isso aqui de caiaque. Conhecer Roubano, a chegar a Roubano não tem transporte público e o modo de ir é de caiaque. Com emoção, minha gente. Com emoção. Pedro, você vai para a direção certa, tá bom? Vou, vou, vou. Eu conheço estas estradas aqui. Perdidos nos mares dos arquipelagos dos Bichagós. Tudo mentira, gente. É só uma brincadeira. É o Mimí, né? É o Mimí. É o Mimí. A Bichau. Chegou com a Bichau. Vai, Gia? Sim. Porque ela disse que eu não acredito. Ela vai vir. Amor, eles vão ganhar da gente. Vamos lá, vamos lá. Estão ganhando, vamos lá para dar aqui agora um gacho. Tenho que remar aqui. Ah, acidente. Ah, devagar. Isso chegou, isso chegou. É só para fazer emoções. E o ar está mais mexido um pouquinho, já. Este caiaque é equipado com dois motores, mas nós estamos com um problema num dos motores, parece como toda a frente não está funcionando. não é isso, não é isso da neve. Ah, não está nada mal. É agora que nós vamos engrossar os braços, minha gente. devagar, devagar. Devagar, devagar. É, me torta? Sim. Sim. Ai, ai, ai. Espera, espera, espera. 15 minutinhos depois nós já estamos do outro lado. Estou vendo daqui uma praia com uma faixa extensa e areia branquinha. Temos aqui, minha gente, uma natureza intocada e você vai ver tudo isso agora. Espetacular, já se vê ali uma canoa de pau ali, feita com uma árvore e ali vê-se umas construções, umas construções, umas construções aqui parecem construções indígenas. Vamos ver o que nos espera por aqui. Olhem, primeiras impressões, espetacular isto aqui, uma praia realmente paradisíaca, linda, com aqui alguma sombrinha também, talvez aqui seja, nem sei que árvores são estas. É planta nativa, intocada, está aqui, olha, desde diante de nós. Eu penso que vamos ter aqui um peixinho para comer, não sei se será ali naquelas casas, mas vamos aguardar para entender como é que vamos fazer por aqui. Espetacular isto, espetacular mesmo, espetacular. Já estamos começando aqui uma fogueirinha para fazer este peixe, estamos aqui nesta praia paradisíaca, estamos na ilha de Roubane, fantástico, vamos comer aqui um peixinho, estamos aqui já preparando tudo, que espetáculo de experiência que estamos tendo aqui hoje. Eu estou aqui fazendo um take para compartilhar lá no Instagram e no Facebook, porque a gente também compartilha conteúdo lá, então se você não segue lá, não acompanha lá, já chega lá e deixa seu like. É isso aí, vem com a gente conhecer as bijegós. O limão está aqui, jogam salzinho, salzinho. Não tem problema de incendio? Não. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom isto. Peixe fresco. Isso é muito bom. Foi muito bom poder partilhar aqui desse peixinho fresco. E o idioma aqui a gente está falando em inglês, francês, crioulo. O que importa mesmo é que a gente está se comunicando e está sendo um dia muito agradável. E um dia também de muito conhecimento. A gente está presenciando agora como é que se trata aqui esse produto local. Temos aqui isso que é chebel. Nós já comemos o prato de chebel, foi um espetáculo e é assim que tira. É rica demais essa terra e é muito bom poder ver isso de frente. E daqui já está pronto? Como é que eu falaria isso? Já pude comer ou ainda tem? Já pude comer ou me prepara ainda? Não, eu pude comer. Posso provar um? Já está me preparando, vai preparar. Nós vamos lá. Azeite. Vou bater nem azeite. Não. Não está pronto. É. A mim comeu o prato de chebel. A mim gosta. Mas eu queria saber se aqui só isso se pode comer. Eu procurei você. Eu procurei você. Eu procurei você. Como nós dissemos para você, essa ilha não é habitada. Mas tem aqui essas estruturas dessa casa para ajudar aí os pescadores. Quando vem aqui fazer o trabalho. Está bem legal. E a morada nômade recomenda. Estamos tendo aqui hoje mais uma experiência espetacular. Nós estamos lá do outro lado habitando lá no Cajulodes. E hoje viemos conhecer aqui um pouquinho da ilha de Ruban. E olha que surpresa agradável que nos aconteceu aqui. Não sei o nome exato que fala. Mas eu estou tirando da casinha deles. Os coquinhas de chabel. Os coquinhas de chabel. E aqui eu aprendi que o que sobra eles fazem sabão. Então esses alimenta, esse faz sabão e tudo isso vem da natureza. Então se eu puder dar um conselho. Quando estiver por aqui ou em qualquer lugar. Leve o seu lixo embora. Vamos preservar a natureza. Que ela é rica demais. E a escolha é que o Ruban é muito rico. É pra graça. Não há perturbação. Somente o campo. Quer atender espaço é bobagem. E deixaram de plantar aqui hoje por quê? Com o Bijagô, com o Bijagô. Bijagô não pode meter caça aqui onde lá. Somente o português branco. O Torrasco. Mas eu tenho Bijagô. Mas eu vou poder fazer... Baracas, somente baracas. Baracas. Sim, baracas. Mas ali na tabanca, ali arriba, tem casas? A casa dos colons. Mais uma experiência espetacular aqui. Estivemos a falar aqui com os locais. Disseram-nos que esta ilha já foi habitada pelos Bijagós. Plantava-se aqui arroz. Mas como não existia caça aqui na ilha. Eles deixaram esta ilha e foram ali para outra ilha. Que é Bubac. Que é a ilha que nós estamos agora. Vemos que aqui não é possível construir, fazer habitações. Apenas casas assim. Diz que aqui é um lugar sagrado. A aventura vai continuar. A gente já encheu aqui a barriguinha. Participou ali do costume local. E voltamos aqui para a água. Vamos explorar mais esse cantinho. O drone já está no ar na função automática. Agora temos um drone que nos acompanha de forma automática. Vamos lá ver se ele nos acompanha mesmo. Penso que vamos fazer aqui umas imagens belíssimas. Porque este lugar é inimaginável. É lindíssimo. É lindo demais estar aqui. Já apareceram por aqui algumas tartarugas. Que quem está connosco viu. Mas nós não conseguimos ver ainda nenhuma. Mas eles já avistaram cerca de 3 a 4. Um espetáculo. O drone ficou para trás. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto